Boa novela! Grafite foi reapresentado no Santa Cruz. O Negão vai ficar até o final do ano no Tricolor. Atacante Augusto já treinou ontem em Aldeia. Ontem foi dia de reapresentação do esporte. Marlone e Léo Ortiz treinaram com o grupo. Já Diego Souza não apareceu. E Richelli não deu nem justificativa pela ausência. Estão falando que ele se reapresenta hoje à tarde. O esporte joga hoje às seis e meia da noite. Às seis da noite, aliás, pela Copa São Paulo contra o Confiança. O Náutico jogou ontem pela Copa São Paulo. Empatou com o Inês em 0x0. Roberto Fernandes só tem duas dúvidas no ataque para definir o time titular do Timba. O Jogo Aberto Pernambuco está começando. Muito bom dia para você que está acompanhando aqui a nossa programação da TV Tribuna. Está no Jogo Aberto Pernambuco. Quem veio fazer o programa comigo hoje foi o meu amigo Carlos Eduardo. Alô, Carlinhos! Grande, Deva! Como é que está, Deva? Feliz ano novo, né? Para nós. Feliz ano novo. Valeu, Carlinhos. Vamos para mais um ano completo aí, né, Deva? Se Deus quiser. É isso. Obrigado aí pelo ano passado. E vamos mais uma vez. Juntos, sempre juntos. Juntos esse ano. Com toda certeza. Carlos Eduardo é narrador esportivo e chefe da equipe de esporte na Rádio Transamérica. E companheiro nosso aqui, né, no programa Jogo Aberto. Olha, vamos começar falando pelo Timba, porque falta pouco para o Náutico entrar em campo pela seletiva na Copa do Nordeste. A cada dia o time vai ganhando a cara de Roberto Fernandes. A única dúvida que ele tem é no ataque. Nós vamos ver a matéria de quem? Júlio Neto? Isso. Vamos lá, Júlio. O treino tem que ser puxado mesmo. É preciso correr contra o tempo. Até porque o relógio não para. Faltam apenas cinco dias. Eu disse cinco. O aeronáutico buscaram a vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste diante do Itabaiana. A gente não tem trabalhado muito pensando na equipe do Itabaiana. A gente tem pensado muito na nossa equipe. O professor Roberto Fernandes tem trabalhado muito pensando no nosso estilo de jogo para a gente ir da melhor maneira possível para o jogo. O técnico Roberto Fernandes tem focado mesmo em preparar o time titular. A começar pela linha de defesa. Jefferson, Thiago Enes, Camacho, Gabriel Araújo e Rafael Ribeiro. O Jefferson eu já conheci, né. A gente tem um entrosamento por estar jogando junto há muito tempo. O Camacho é um zagueiro bem experiente. O Gabriel Araújo também é um bom jogador. E a gente tem conversado bastante. Tem orientado bastante. E aos poucos a gente vai se conhecendo mais. Os volantes Negrete e Igor também estão garantidos. Assim como o meia Wallace Pernambucano. Só que o ataque tem algumas dúvidas. Mas independente de quem for escolhido, a responsabilidade tem que ser dividida. É entrar dentro de campo, nos treinamentos, com o pensamento que tem que dar o melhor. Sendo da base ou sendo um jogador que é contratado. Acho que a responsabilidade é a mesma de todos. Ô Carlos Eduardo, Roberto Fernandes disse um negócio. Não sei se foi ontem, foi semana passada. Que ele disse é danado. A gente começa pelo final. A gente começa com uma decisão. E a coisa mais certa que eu vi, porque olha, o dano que vai trazer o Náutico, se o Náutico não passar por este pré-Nordestão, ele é incalculável. A gente não imagina o que vai acontecer depois. Porque aí o Náutico vai com um grau de responsabilidade para o Pernambucano muito maior. E sabendo que tem que melhorar o time. Veja que negócio danado. Se não classificar, vai com essa responsabilidade para o Campeonato Pernambucano. E vai com um buraco, com uma lacuna de meio milhão de reais. Porque se não classifica para o Nordestão, deixa ele ganhar o bônus. Que significa, eu vou me basear nas palavras do presidente e do vice. Significa duas folhas e meia. O que eles passaram para a imprensa, para a torcida do Náutico, é uma folha no máximo de 200 mil. Então é só calcular, é matemática. 500 mil vai dar duas folhas e meia. Imagina o tamanho do buraco que não vai ser. Eu acho que acabou sendo prejudicial ter essa seletiva tão próxima do Campeonato Nordeste. Porque se você lembra, duas outras equipes garantiram vaga na metade do ano passado. É verdade. O Náutico esperou a definição do esporte. Quando o esporte existiu, o Santa foi direto e o Náutico veio para o pré. Então assim, foi um benefício, porque pelo menos vislumbrou entrar no Nordestão. Agora foi ruim pela proximidade. Ficou muito em cima. Você joga dia 8, dia 13. E se o Náutico entrar para jogar, no dia 18, ele já tem jogo da tabela do Nordestão com os 16. Agora, as palavras do Roberto foram muito bem colocadas mesmo. Você começar um ano com decisão, o cara não está com ritmo de jogo, não está com espírito de decisão ainda. Nada. E o Itabaiana que voltou antes do que o Náutico, tá, Deval? É bom a gente lembrar disso. A rigor, os caras nem se conheceram ainda no Náutico. É verdade. Deve ter dificuldade lá de lembrar do nome, de um, de outro. Teve jogador que chegou, Renato Júnior, lesionou, já foi embora. Tiago Cunha ficou também no impasse, né? Problema pessoal. Era talvez o maior nome que o Náutico trouxe. E de repente não fica mais e vai embora. É complicado. É bom lembrar, inclusive, que o Náutico está nesta pré-Copa do Nordeste, porque o esporte desistiu. É. Se o esporte não tivesse desistido, o Náutico nem na pré estava, né? Quem estaria na pré era o Santa. Era o Santa Cruz. Seria o Santa, é. É verdade. Então, esse time, realmente, para encaixar em um jogo, não adianta querer achar que isso vai acontecer, que isso não vai acontecer. Esse é um jogo onde o sangue, a vontade, a garra e a sorte, viu, Carlinhos? Vai contar. Vai contar demais. E vai ser um jogo parelho, Odeval. Não tem, infelizmente, não tem como a gente falar outra coisa. Em outros tempos, diríamos que o Náutico teria amplo favoritismo contra o Itabaiana, só que Itabaiana voltou antes. Tem uma folha salarial parecida com a do Náutico. Então, quer dizer, não dá para você apostar todas as fichas que o Náutico vai passar. Agora, Carlinhos, em outros tempos mesmo, né? Sim. Eu sou do tempo que, quando um clube de Pernambuco ia jogar em Aracaju ou na Redondez, Itabaiana, etc., os caras ficavam tremendo de medo e rezando para perder de pouco, para não tomar goleada. Eu sou desse tempo. Hoje, não. A gente vai jogar lá e eu fico com medo do clube pernambucano tomar de goleada. Ou dizer o que nós estamos dizendo aqui. Não tem diferença, não, viu? Está tudo igual. É, mas é. É, porque tudo não é baseado hoje na questão financeira. Pois é, verdade. Em patamar salarial, está parecido. A folha do Itabaiana é parecida com a do Náutico, é parecida com a do Santa e assim vai. Eu perguntei ao torcedor do Náutico quem deve jogar no ataque, porque o técnico diz que só tem essa dúvida. Quem vai a dupla de ataque. O Lauro disse que Fernandinho e Odilário. O Anderson diz o Alas Pernambucano e Fernandinho. O Alas é meia, né? É meia. É meia. Já está escalado. Ele bota como falso nove. Ah, já está. Como falso nove. Flávio de Souza diz, façam perguntas inteligentes. Ninguém conhece esse time ainda. Tá bom. Ok. Desculpa a vergonha que eu passei. Começasse bem o ano, está vendo? O que você queria? Agora me ajude, mande perguntas, porque fica complicado fazer perguntas para o Náutico. Tá bom, vou voltar à história do desabafo, viu? Eu queria acabar com esse negócio do desabafo. Então amanhã vai ser desabafo. Olha, agora está na hora de falar do canal da construção, gente. É isso. Olha, venha aproveitar as ofertas de verão e investir na sua casa. O lugar de comprar e economizar, corra! É no canal da construção. Tinta coral rende muito. Latão de 18 litros, que você pode pintar até 500 metros quadrados. Apenas R$ 179,90. Massa corrida, R$ 36,90. Galão, coralá acrílica, R$ 26,90. E tem mais. O sistema tintométrico da Coral, pioneiro na América Latina, tem uma cartela com até 2.500 cores, podendo atingir, através da pigmentação, 20.000 cores. Cerâmica tipo extra, de vários modelos. A partir de R$ 11,90. Olha, e o melhor, hein, gente? E o melhor. Você viu as ofertas de verão no canal da construção. São duas lojas. Uma na zona sul e outra na zona norte. Em boa viagem, na Avenida Fernando Simões Barbosa, 1274, antes do restaurante Ponteio. No Arruda, na Avenida Beberim, 1501, canal da construção. O lugar certo para você economizar. Corra! Que o homem doidou, mandou baixar o preço em todas as sessões. Está legal? O sub-20 do Náutico ficou no 0x0 ontem, com o Limense, na estreia da Copa São Paulo de Juniores. Mas o América botou para quebrar. Olha o Mequinha! O Mequinha venceu o José Bonifácio por 3x2. Nós temos os gols. Solta aí. Olha aí. O América saiu na frente com o Cid. O José Bonifácio empatou com o Ian. Mas Cid fez o segundo dele do Mequinha. Na etapa final, o adversário voltou a empatar com o Mário do Bigodinho. Só que Rômulo fez o gol da vitória do time pernambucano. E fechou o placar. 3x2. Eu conheço esse time do América. Eu vi esse time jogar o sub-20 de Pernambuco. Esse time é muito bom. Esse time é muito bom. E viu que o campo estava lagado, né, Carlinhos? Foi, estava. Estava lagado. Mesmo assim, eles conseguiram ganhar. Está fazendo um trabalho bom de base o América, a Deval. Não é de hoje, não. É o Mirim e o Romerito Jatobá, que estão lá. Ele tem uma turma boa cuidando dessa estrutura. Os caras viajaram quase 3 mil quilômetros de ônibus. Eles saíram de ônibus no Recife e viajaram quase 3 mil quilômetros para chegar lá no interior de São Paulo e estrearam com uma vitória bem importante isso. O esporte entra em campo hoje pela Copinha. O Leão enfrenta o Confiança. De Sergipe, às 6 horas da noite. Agora, deixa eu mostrar aqui a turma da Associação Atlética de Rio Doce. Olha essa turma bacana aí. É o velho Bureje, né, com essa turma. E o Bureje Filho também. Um abraço para todos e muito obrigado pela audiência. Olha, e tem uma galera especial, rapaz. Eita, rapaz, essa turma teve aqui hoje para nos visitar. O meu amigo Zé, Zé Roberto, lá de Chão de Alegria. Tem o Valdir Félix, o Oberdão Vieira e o Marconi Gomes. É, rapaz, em fevereiro vai ter um torneio lá, vai ter uma competição. É, e nós vamos participar. O jogo aberto vai estar lá participando. Ano passado eu fui. Aliás, esse ano vai ser em feio da nova. Eu vou estar lá com esses queridos amigos. Muito obrigado pela visita hoje, tá? Agora vamos tomar café petinho, gente! É isso. O café petinho tem mais de 50 anos de tradição. É ou não é, seu Luiz? Ontem eu sonhei que estava em Moscou Tomando café petinho com uma russa posta-pouro E acordei quando a negra me chamou O seu café petinho tá na mesa, meu jambu Ai, 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 Maria Nazaré A maior russa do mundo é petinho no café Café petinho é o melhor café Café petinho é o melhor café Se você não acredita, pergunte a Nazaré É isso, gente! Além de tomar um café de qualidade Como todos nós conhecemos Os produtos petinho tem um programa de sustentabilidade É o troca-troca do café petinho É você, só você juntar qualquer dessas embalagens aqui De qualquer produto da petinho, rapaz Vale qualquer produto E trocar por brindes na hora É isso, na hora Juntou, levou E você ainda ajuda a reciclar o planeta É, rapaz Tá vendo este prato aqui? Você pode trocar pelas embalagens de qualquer produto da petinho Vá no face do café petinho e saiba onde tem um posto de troca mais perto de você Para facilitar ainda mais a sua troca O café petinho tem um caminhão itinerante Do face do café petinho Você fica sabendo como ganhar este aqui E vários outros brindes Tá legal? Eu vou fazer um intervalo Para tomar este gostoso Cheiroso, rapaz E tá quente Tá quente Esse café petinho Aí na volta Nós vamos falar do Santa Cruz Grafite Acabou a novela Assinou O Negão fica mais um ano 18 todo no Santa Cruz Diego Souza Diz que tá comprando uma casa lá nos Estados Unidos Vai demorar mais um pouquinho A turma espera que ele vai voltar E Richelli Não deu nem um telefonema Não gastou nem crédito com ligação Agora eu já soube que ele saiu de Goiânia E tá chegando o Recife agora à tarde Se ele vai se reapresentar ou não Eu não sei É rapidinho e a gente volta Olá querido povo de Deus Convido você e sua família A rezarem comigo Neste canal de TV Todos os dias O Terço da Santa Echagas Divulgue Fale para os amigos Evangelize sua família Espero por vocês No Terço da Santa Echagas Evangelizar é preciso Nessa janela colorida Eu vejo a furia Tomando a premida E o coração que leva com você Vem que esse vlog vai ferver Entre nessa senha De pele morena De sol e de sal Entre você e o carnaval Vê na tribuna é o canal Entre você e o carnaval Vê na tribuna é o canal Entre você e o carnaval Vê na tribuna é o canal Entre você e o carnaval Vê na tribuna é o canal Carnaval da tribuna 2018 Oferecimento Brilux Elimina 99,9% das bactérias Tá limpo? É Brilux E Carrefour Carnaval com economia é sua Faz na sua Faz Carrefour TV Tribuna TV Tribuna O canal da gente Jogo aberto Pernambuco Oferecimento Café Petinho O barato que é bom Canal da construção O lugar certo Para você economizar E maravilha motos A casa da Honda Ligue 21 22 07 86 É isso gente Estamos de volta E agora nós vamos falar de um produto que tem credibilidade e está ainda melhor É o Vital 500 Alô alô Jô Alô alô Aderval Tudo bem? Tudo ótimo Você aí que está nos assistindo Como é que anda rapaz? Está tudo ótimo também? Ou será que está sofrendo com formigamento Com má circulação Diabetes E as taxas do colesterol Como é que estão? Me conta aí Se tiverem todas alteradas Te convido para tomar uma atitude Ligando agora para o 0800-591-3119 É o super ômega rapaz Que a gente está falando Isso Vital 500 É um complemento alimentar 100% natural A base do puro ômega 3 Ele age diretamente na circulação E todos esses problemas colocados aqui pela Jô Vão embora É vou tomar o meu agora Vamos lá Ativar a memória Ativar a memória E limpar Porque o final do ano foi carregado É, para o namoro ficar mais gostoso Rapaz Inclusive, olha Porque quando o sangue funciona A vida flui também A ela brite de atacada Não está conseguindo nem bater aquela bolinha As varizes inflamadas Não tem disposição na memória Para nada Esquece tudo, rapaz Não sabe onde botou óculos, carteira, nada Que tal então dar adeus Esse inchaço nas pernas 0800-591-3119 Esse é o número da saúde E a gente lembra Que é o ômega 3 Que cuida da sua saúde Há mais de 10 anos No Brasil inteiro Então esse você pode confiar Ele tem o EPA e o DHA na fórmula Inclusive evita maus de Alzheimer e Parkinson Não vende em farmácia não 0800-591-3119 Exclusividade aqui para o programa do Implacável Perfeito Você pode comprar e pagar no boleto bancário E no cartão de crédito Não é, gente? É, e se for à vista Te damos mega descontão A entrega é feita na porta da sua casa Com a maior comodidade Pelo nosso motoboy Então, ó É só ligar que a gente chega Pode ligar A gente entrega em toda a região metropolitana E lógico que em algumas cidades do interior também Alô, Caruaru Alô, Moreno Alô, Cabo Alô, Igarassu Alô, Itatsuma Pode ligar, hein? O motoboy vai até você Alô, galera do Facebook Isso Pode ligar Olha, e tem promoção para hoje As primeiras pessoas que comprarem o seu kit As 200 primeiras pessoas Vão ganhar de presente aqui A exclusiva vitamina D Para você começar o ano aí na moleza Então não paga a ligação Pode ligar o celular sem crédito Frete por nossa conta aí de presente para você Incrível vitamina D Perde tempo não E liga agora Liga agora mesmo Não perca tempo 0800 591 3119 Eu vou repetir 0800 591 3119 Viver com saúde é viver com Vital 500 Tchau, Jô Até amanhã, Jô Olha, teve caras novas Teve ausências comunicadas E teve jogador que sumiu E não disse nada Foi assim que aconteceu a reapresentação do esporte Para esta temporada Vamos ver a reportagem então Do monstro da informação Matheus Zucker No portão de entrada Um cartaz com mensagens positivas aos jogadores do esporte Eles vão precisar em 2018 Num dos campos do CT Rubro Negro A bandeira do clube Clima de boas-vindas na reapresentação Mas nem todos os atletas puderam conferir os últimos ajustes Para a pré-temporada do Leão De acordo com o diretor executivo de futebol do esporte O meia Diego Souza não se reapresentou Junto com o elenco Rubro Negro Para o início desta pré-temporada Porque estaria comprando um imóvel fora do país E precisaria de tempo para resolver a parte burocrática Diego deve voltar ao Brasil no dia 5 E no dia 6 É aguardado para aí sim Iniciar os trabalhos de preparação física Mas o próprio Alexandre Não escondeu que o São Paulo iniciou uma negociação com o esporte Para ter Diego Souza em 2018 O São Paulo tem interesse no atleta Isso já foi dito publicamente pelo São Paulo Mas o esporte conta com esse atleta Por tudo que ele representa Eu não canso de dizer O Diego em 2017 fez 55 partidas 21 gols e 11 assistências É um número espetacular para um atleta Que inclusive foi duas vezes convocado para a seleção brasileira Poderia ter feito mais de 60 partidas E o Diego tem uma característica Que ele não visita departamento médico O Diego é um atleta que não tem problema de lesão Então um atleta desse porte Se alguém quiser levar do esporte Vai ter que abrir o caixa Só que Diego não foi a única ausência Anselmo e Durval ainda não assinaram a renovação Mas devem comparecer hoje Mena já acertou os salários E deve se reapresentar em breve André, Henriques e Lênis São aguardados para esta quinta também Vamos falar sobre Richelli? O volante não se reapresentou E não se justificou Não comunicou a direção do clube Mas a situação dele é normal É um atleta que realmente despertou interesse De várias equipes do Brasil De uma forma mais efetiva do internacional Houve um início de negociação A negociação não se concretizou E é um atleta que pertence ao clube A gente conta com ele E esperamos que ele se apresente normalmente amanhã Para a gente avaliar o porquê desse problema hoje Ontem à tarde apenas os goleiros reservas E cinco jogadores Fizeram testes físicos no gramado do CT Rubro Negro Os demais atletas se submeteram a exames cardiológicos No hospital particular do Recife Incluindo Marlone Já anunciado como reforço Rubro Negro O meia Pedro Castro Que veio do Havaí E o zagueiro Léo Ortiz do Internacional Também se juntaram ao elenco do esporte No primeiro dia de trabalho de 2018 Pedro fez uma passagem muito boa pelo Havaí Esse jogador, esse volante moderno Que as pessoas falam aí Que joga de área a área Uma finalização boa de fora da área Teve uma temporada muito boa E o Léo Ortiz É um zagueiro de muita velocidade E qualidade na saída de bola Dentro do modelo de jogo Que o Nelsinho deseja implementar Foi um jogador que o Nelsinho Achou que iria muito nos agregar E nós entendemos Que são dois atletas importantes A boa notícia ficou por conta De Everton Felipe O meia deu voltas ao redor do gramado Ele se recupera de lesão no joelho Sofrida no campeonato brasileiro Já o meia Regis Ficou apenas na academia O meia interessa ao Bahia E seria repassado ao time de Salvador Pelo São Paulo Mas Regis tem contrato com o esporte E segue como jogador rubro-negro O Bahia deu o atleta Como doado do Bahia Mas o atleta pertence ao esporte Então eu não tenho muito Que esmiuçar isso Existe realmente o interesse Do São Paulo na aquisição do atleta São Paulo adquirindo o atleta Se o São Paulo vai negociar Com o Bahia Ou com qualquer outro clube Aí não nos cabe Bom É tão verdadeiro angudo E caroço esporte Se a gente for abordar Tudo que foi colocado Tem que ter outro programa Aí tem que fazer um outro programa Mas eu acho que o caso Que mais chama a atenção É a questão do Diego Souza Porque justificou Disse que Olha eu estou aqui nos Estados Unidos Eu vim comprar um apartamento Tem uma burocraciazinha Eu preciso que você me dê mais um tempo Justificou A diretoria aceita E quando ele chegar Vai ficar tudo resolvido Agora eu acho que a bronca é Richelli Richelli não veio A gente tem informação desta manhã De que ele saiu já de Goiânia Tem um colega nosso lá Que fez uma entrevista com ele Disse que vai soltar hoje Mas ele pediu para segurar o Richelli Para chegar em Recife E resolver a vida dele É, Devaldo Veja só São dois casos aí Que eu acho que são preocupantes ainda Porque quando a gente escuta A imprensa do Sul Eles dão Acerto salarial Do Diego Souza Já com São Paulo De que ele já teria dado sim Para Arrair Para Ricardo Rocha Que agora está lá também Então seria essa situação O problema Sabe qual é, Devaldo? Gerir pessoas Não é fácil não Não é fácil Se fosse tão fácil Não tinha tanto curso De especialização De uma forma De outra Se fosse assim Todo mundo era gestor E não é Então a gente não está Simplesmente falando De um material de posse Um carro Que é do esporte Um boneco Que é do esporte Um computador Que é do esporte A gente está falando De um ser humano Tudo bem Que é um profissional E que tem contrato E que eu não estou tirando A razão do esporte Que é do esporte Mas que tem suas vontades também Exatamente Então você única e exclusivamente Dizer para ele assim Você está afim de ir, Diego? Estou Porque parece que está bem claro Que ele quer ir Estou afim de ir Não, mas você tem um contrato aqui E se São Paulo não pagar isso aqui Você não vai Isso Porque ele reza do contrato O esporte tem razão dele Agora, de novo você vai ficar Com jogadores insatisfeitos no elenco Pois é Diego Souza ainda fez, Devaldo Muitos gols e assistências É verdade Vai cair de produção Richelli já fez um 2017 muito ruim Não, Richelli Desde aquele mimimi Que ele convocou Em entrevista coletiva Está lembrado? Foi bem claro Nunca mais ele jogou bola Não Nunca mais Perdeu vaga para Anselmo e Patrick Foi atropelado pelos dois E já não foi bem Aí em 2018 vai ter Dois jogadores insatisfeitos Aí vem a história de vestiário de novo Isso contamina Você sabe muito bem Quando você tem um ou dois caras Que não estão satisfeitos Eles acabam passando Enraizando isso para os demais Perdeu vaga para Anselmo Richelli Perdeu É o fim do fim Perdeu mesmo Eu perguntei ao torcedor Se ele está com raivinha do Richelli Filipe Pontes diz Estamos chateados um pouco Mas se ele pedir para ficar A gente aceita Adriano Albuquerque Eu não Deva, ele está se comportando Como um moleque Calma Glauber Henrique Nem dormi de outro para hoje Alô O que é Richelli? Boa Michel Aguiar diz Não, Deva Quando ele chegar no estacionamento Eu mesmo Levarei nos braços Até o vestiário Esse cara está tirando onda Aí tem um bocado de resposta Aqui das pessoas Deixa eu cumprimentar A turma do Facebook TV Tribuna PE A turma que está compartilhando Continue compartilhando E curtindo Guilherme Brito Ciro Tavares Juan Guilherme Brito de Novo José Fausto Danilo Oliveira Diego Altino Alain Saulo Araújo Kátia Nunes Diz Oi Deva Manda um abraço para o meu filho Rafael Atu Jarba e Silva Diz Alô Deva Manda um abraço para mim Não perca o seu programa Pronto Jarba Um abraço para todo mundo Do Facebook Agora deixa eu falar Da bonitona Rapaz É Na maravilha Motos O seu desejo Do ano novo Vira realidade Olha só a bonitona Aí É Esta super oferta Honda XRE300 Stand 2017 Olha o preço dela Aí 17.446 reais Ou entrada Mais 55 vezes De 445 reais E 65 É isso Ligue agora É 21 22 07 67 E consulte outras ofertas e vantagens Na maravilha Motos Rapaz Você É Duvido você sair de lá Sem Tá montado Ou se for montado Duvido que você não troque Né Por essa bonitona aí Eu 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 me sentei nessa bonitona O O amortecedor dela Rapaz É um negócio Extraordinário É Maravilha Motos A casa da Honda Respeita os limites de velocidade A novela teve um final feliz Grafite fica no Santa Cruz Até o final da temporada O negócio sobre os atrasos salariais referentes a 15, 16 e 17 Ainda continua Mas por enquanto O camisa 23 vai focar na preparação para esta temporada Para quitar a dívida com o atleta É possível que o Santa Cruz ofereça direitos econômicos de jovens jogadores da base Mas essa questão ainda não foi definida A apresentação de Grafite Na apresentação Grafite falou sobre a volta A volta Ou voltar a defender o Santa Cruz mais uma vez Cadê o Negão? Esse ano vai ser mais tranquilo que eu vou ter mais uma Uma comunicação maior que o departamento médico O pessoal da comissão técnica de condicionamento físico E eu acho que será difícil Nesses dois primeiros jogos eu estar em campo Até pelo tempo de trabalho que eu vou ter Mas eu acho que com 15 dias aí 18 dias já vou estar bem fisicamente Para poder suportar o jogo aí até 75, 90 minutos Pronto Acabou a novela, Carlos Eduardo É muito bom Para o Santa Cruz agora eu posso dizer que sim Porque para um ano de Série C O Grafite vai ser muito importante Pelo nome Pela envergadura que tem um atleta Pela experiência que ele vai passar para um time muito jovem O Santa está trazendo muita gente nova Muitos atletas que são aposta Por exemplo, o Santa vai começar o ano Com um zagueiro titular de 20 anos Que veio do Palmeiras Então a orientação de um atleta como o Grafite Ele sem referência Vai ser extraordinário É muito importante E o nível técnico que ele vai conseguir atingir Para jogar campeonato de Série C Eu acho que vai ser muito importante também Quem se apresentou ontem também Já treinou lá em Aldeia Foi Augusto A dupla de atleta titular deve ser Augusto e Grafite Para início é o que a gente imagina Quando eles estiverem bem Tem um Robinho que fala que é um driblador Que é rápido Mas para início Depende do esquema também que foi utilizado pelo Júnior Rocha Não sei se ele joga com dois abertos e um referência Ou se com dois só Você gostou da renovação do Grafite? Foi o que eu perguntei A Carla diz Gostei, Deva Para jogar Série C ele ainda aguenta mais um tempo Eduardo Brito diz que sim Tiago Melo diz Deva, dá conta de uma Série C? Anderson diz lógico Eric diz com certeza Rapaz Quando a gente diz que dá conta de uma Série C É porque também dá conta de um campeonato estadual E um campeonato do Nordeste também Série B é que eu acho que já era muito para grafite Mas Série C está bom Vamos cuidar da vida? Vamos lá, né Deva? Obrigado Beleza Até o próximo Um abraço Um abraço Meu amigo Carlos Eduardo Fez um programa comigo hoje Olha, nós temos um encontro marcado amanhã Às 11h30 da manhã Aqui na nossa TV Tribuna Com o João Baberto Rafael vem aí com o Roda Geral Lembre-se Bota a bola do fim Vamos, vamos Vamos lá Agora Que beleza Feliz é aquele que tem Deus de comparação O implacável vai mergulhar